Ah, aí o bam 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 Cê deixei no começo de aquecimento The best Sam Car By Wesley Brahim Uuuu, tá raro hein bigode Cê tá muito mudada Silicone e lente no dente KX1 igual a minha Tava lembrando da gente Que tá tudo diferente E agora é só no Pix Eu era tripeiro Ela presença VIP Noite Paulista é foda Eu vou falar pra tu o que? Tava sururu Tava sururu Ela virou puta Eu virei Raul Tava sururu Ela virou puta Eu virei Raul caralho Tava sururu Ela virou puta Eu virei Raul caralho Cê tá muito mudada Silicone e lente no dente KX1 igual a minha Tava lembrando da gente Tava lembrando da gente Que tá tudo diferente E agora é só no Pix Eu era tripeiro Ela presença VIP Noite Paulista é foda Eu vou falar pra tu o que? Tava sururu The best The best Soundcar E mais Mas é o DJ sumô Bate continência aí Com o homem que tá no toque No babinho doido Puta que pariu menina Tu me deixa Tu me deixa agora Então é povo que The best Soundcar By Wesley Brahim Vai no agachamento novinho Vai no agachamento novinho Jacaré que te pega bolado E te deixa molhadinho Vai no agachamento novinho Vai no agachamento novinho Jacaré que te pega bolado Ó jacaré, jacaré Não é povo que Então é povo que Hockey Por favor preste atenção O que boque O que? O que? O que? O que? O que? BIS The Best, Soundcar e mais DJ, Wesley, Brahim The Best, Soundcar by Wesley Brahim The Best, Soundcar by Wesley Brahim Vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Eu vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Toma, xereca, toma Me mamar no beco um pouco distante Me satisfais do na onda do canque The Best, Soundcar e mais DJ, Wesley, Brahim Vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Toma, xereca, toma Toma, xereca, toma Sem pensar, eu tá com o tempo Não que eu seja emocionado Muito menos violenta Então para de marra E vem viver o momento No beco ou no carro The Best, Soundcar by Wesley Brahim Transcrição e Legendas buatem Desce, 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 desce. Ô meu amor, você já sabe qual é o procedimento Olhou forte pra mim, sem pensar eu tenho que eu sou, que eu seja emocionado Muito menos violenta, então para de marra e vem viver o momento No beco ou no carro, no motel barato, o que importa é você The Best, Soundcar e mais, DJ, Wesley, Braille Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Ei, que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sentadinha vai, vai, sentadinha Dan tua sentadinha Vai, vai, sentadinha Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Batendo no popozão Vem no pique da favela Vem no pique do pratão É dois latidão Oh, oh Que ela vai no chão Que ela vai no chão, que ela vai no chão, é dois latidão Que ela vai no chão, vai no chão, vai no chão, é dois latidão Que ela vai no chão, vem no pique da favela, vem no pique do pratão Vai nos cai, nos cai no chão Vai nos cai, nos cai no chão Mais uma né, se for falar de Bebeste, chau, indica E mais, détente aí, Wesley, Brailho Vai, vai, na tua sentadinha Dá tua sentadinha, vai, vai Sentadinha, dá tua sentadinha E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela E se hoje é FDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela E aí R7, caralho, é o brabo, porra Já levei porque tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na puta e agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Daquele jeito Nunca mais The Best Sound Car By Wesley Brain Se foda o amor Solteiro eu vi Solteiro eu vou Nasci sozinho, né amor Que se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma E aí, R7? Caralho! É o brabo, porra Já levei porque Tentei dar amor Eu fui desprezado O coração quebrou Já peguei na puta E agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Daquele jeito Nunca mais Bebece Soundcar E mais Grande aí Wesley Vraíno Que se fodar o amor Solteiro Eu vim Solteiro Eu vou Nasci sozinho Nemo Que se fodar o amor Que se fodar Se fodar Se fodar O amor Que se fodar Se fodar Se fodar O amor Se fodar Se fodar Se so别ar Se fodar Se fodar Se fodar O amor Aí, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma Ai, 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 bebe Toma e pode escorrer Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma A dor de amanhecer Toma, 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 toma The best Sam Car, by Wesley Braim Hoje é teu dia de sorte, tá? Vai fuder gostosinho com os criança da RTA Então toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai Oi, vai, aquecimento Tenta, vai você Tenta, vai, senta Tenta, vai, senta Tenta, vai, senta Demais, Sátio Faco Vem se mover Vem se mover no caminho, vem se mover na RDA Hoje é teu dia de sorte, tá? Mas quando eu gostosinho, gostei da RDA Então toma, 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 vai, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Oi, vem, aquecimento Senta, senta, vai Senta, senta, senta Ua, ua Tenta, vai, senta, vai Senta, 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 tenta, senta, senta Quint demais tá de fag Tadjumak, kinjimai, tadjumak 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 Samkar By Wesley Brahim Eu te boto o troço todo Para na posição Eu te boto o troço todo Vou te empurrar bem gostoso Vou te empurrar bem gostoso Vou te empurrar bem gostoso Para na posição que eu te empurro Te empurro, te empurro, te empurro Te empurro o bagulho todo Aguento o troço todo Fica, fica na posição Que eu te empurro o bagulho doido Aguento o troço todo Vem brincando com o meu moço Fica, fica na posição Que eu te empurro o bagulho doido Esse é o Didi Bill Paralho, só lança as armas Encontro demissão Paralho, só lança as armas Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Para na posição Eu te boto o troço todo Para na posição Vai gostoso para. Eu te boto o troço todo Para na posição Eu te boto o troço todo Vou te empurrar bem gostoso 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 The Best, Soundcar E mais, Dan Jay Wesley, Brahim Olha só vem com a mulher, olha só faço gostoso Fica, fica na posição que eu te empurro o bagulho doido Aguenta o troço todo, vem brincando com o meu moço Fica, fica na posição que eu te empurro o bagulho doido Esse é o Didi Bill, baralho só lança as armas É o encontro de missão, baralho só lança as armas Sucesso com a mulherada Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada pra você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê O que modifica o beat é o mano loja O maquete Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você The Best, Soundcar e mais Grande aí, o Wesley Braille Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma, calma amor, calma bebê Calma, calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê O que modifica o beat é o Mano Loche O Magnet Jalei meu bravo, DJ Braille nem pese a S Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo red Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta em menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo red Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde A tropa do bruxo só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Cê tá uma novinha pra tropa do bruxo Bebece, Sound de car E mais, DJ, Wesley, Braíbo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Vem cá, tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e menino astuto Agora tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo The best sound car By Wesley Brahim Você é o DJ, é o rapa É o brabo, na tropa Eu sempre me acabo, 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 acabo Eu sempre me acabo, acabo Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Prostituto, prostituto, prostituto Mas o que as mulheres querem Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Vai sentar pra tropa Vai safada com a teta Que hoje vai sentar pra tropa Vai safada com a teta E a novinha vai mandar Vai safada com a teta Vai safada com a teta Que hoje vai sentar pra tropa The best sound car E mais, DJ Wesley Brahim Tu sabe que a sentada é braba e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Então vem sarrar em mim Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar The best song car By Wesley Brahim Ttatata... Pra fazer você dançar WM, Lossopato Vai menino Pra fazer você dançar WM, Lossopato Vai menino Vai menino Porra dono Vai menino Bbess Soundcar E mais DJ Wesley, Bbrahim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vai, DJ, me machuca, me machuca. Então vai, DJ, me machuca, me machuca. Então vai, DJ, me machuca, me machuca. Tchau, tchau. 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 The best, Sam Car, by Wesley Brahim Mas o que leva ela nas alturas, senti a pele na outra pele Mas o que leva ela nas alturas, senti a pele na outra pele Ela tem a foda quente, e na cama ela surpreende Se ela fala que fode bem, é verdade, ela não mente Ela vê o meu naipe de bandido e a cara de quem não presta Vogue estampador nas costas Bandido da serra, ela sobe o morro, quem lhe anota Busca etapos marginal, ela molha, achatando o G3 Voz arruçando no parafal, ela roça, ela roça The best, sound de cara, e mais, DJ, Wesley Brahim Pode escutar que essa aqui do DJ João é foda, hein Eu falei foda, não fodinha, porra, falei foda, caralho Com muita potaria e pouco sentimento Vê que vem, vê que vem Eu caio o Vieira, mano Fica de Paula tá presente, vamos parar de fofoca Vamos parar de fofoca O DJ João é da pista Esse cara é louco Só na direita e não cai O carro é de morte, ele é muito, ele é muito, ele é muito O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra The best, sound car By Wesley Brahim 15 minutos de sentado Faço você se iludir Vem, morenice, desfazer a moreno aqui Vem, morenice, desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir Vem, morenice, desfazer a moreno aqui Vem, morenice, desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir O piranha Vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai, caralho, porra Bagulho doido O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Vem, morenice, desfazer a moreno aqui Vem, morenice, desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir Vem, morenice, desfazer a moreno aqui Vem, morenice, desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir 15 minutos de sentado Faço você se iludir Vem, morenice, desfazer a moreno aqui Vem, morenice, desfazer a moreno aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir The Best, Soundcar, e mais. Brede aí, Wesley, Brahim. Ai, ai caralho, porra, bagulho doido. Um dia um grande sábio me diz, melhor uma bunda balançando do que um dramático. The Best, Soundcar, by Wesley Brahim. O que quer jogar, pode jogar, é o teste de coordenação. Vai, me muda, arraste essa placa no chão. Vai, me muda, arraste essa placa no chão. Vai, me muda, arraste essa placa no chão. Um dia um grande sábio me diz Melhor uma bunda balançando do que um drama tocando DJ Govê DJ Govê é tão gostoso, moleque fecha preto Quem joga, joga, joga com meme, eu vou fita The Dash, Soundcar e mais DJ, Wesley, Brahim As peças plantas no chão Não vai, não me muda, as peças plantas no chão Não vai, não vai, não me muda, as peças plantas no chão WM de nove The Best Soundcar Aê, pode dar dez e a faixa Esse é o DJ RD, é só caixa Tá bom? Tô de juju no bailão, de Go Boys tomou chavão E as piranha tá pousado querendo uma condição Vem, vem tomar do meu drink Vem fumar um balão Vem, vem tomar do meu drink Vem fumar um balão Mas antes, sarra com tudo no chão Mas antes, sarra com tudo no chão Mas antes, sarra com tudo no chão Sarra com tudo no chão Sarra com tudo no chão, tá de copo na mão Se beber fica louca Gosta de viver adrenalina, ele nem convida a amiga A chapa dela fica solta e taca a bunda Mostrando a polpa, olha aqui deles Rebolando a noite toda Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Do pela balinha E mais Verde aí, o Wesley, o Brailho Só pra ela sentar com a tchequinha Do pela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Do pela balinha